Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela é muito em breve, ela pode até ir para a Europa. Para a Europa? Ela irá para a Europa. Gente, olha que notícia boa. Ai, que notícia boa, meu amor. Mas eu moro com a minha mãe. Eu e minha cunhada senti a muita pegada. Namastê. Namastê. Namastê? Não faço a menor ideia. Então, gente, essa é a Tânia, minha amiga, terapeuta. Qual é a sua linha, bem? Não, não é linha. É fio de prata. Oi? Eu leio o registro acástico. Mas hoje é mais uma terapia de vidas passadas, né? Vidas passadas? Gente, por favor. Agora relaxa. 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 Olha, eu não sei se cura, mas matar não mata não. Prefiro em tratamentos mais agressivos. Acabou show a minha pedagem de mal. Você acabou tudo. Voltando de dias e meses. Agora a senhora vai me ver. Olha eu aqui. Oi! Lento! É você, Nina, não. Não é você. Meu Deus, santa Marcelina. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, mas agora não é momento de papo furado. Você não sabe que eu acabei de encontrar lá fora. O cara mais lindo do mundo. Mas assim? Desse jeito com essa cara? Me diga aqui uma coisa. Você está depilada? Não. Tem que fazer urgente uma depilação egípcia. Maravilhosa. Maravilhosa. É isso, meu amor. Como que é isso? Me ensina. Obrigado. Ah, obrigada. Adorei. Obrigada pra você também. Oi. Quer que eu dê também? Eu quero. Ah, eu te ajudo. Você quer ajudar a gente a entregar? Quer mostrar uma florzinha, querido? Vocês querem uma florzinha? Dá pra ir. Quer uma florzinha? Essa aqui é minha, deixa eu dar outra. Não, pega. É paz. É paz. Olha aqui, paz pra você. Não? Eu posso participar dessa oração, de tudo? Eu posso ajudar vocês? A gente está terminando já. A dedicação acabaram. Mas eu quero trabalhar com vocês, tá? Paz pra você. Tudo bom, querida? Paz pra você também. Paz. Amor. Tem amor na vida, né? Não tem graça. É paz, amor. É? Posso fazer uma oração pra você? Pode. Ah, é Cristo. Ai, é. Não tem outra. O que é que você está fazendo aqui, bicho? Endoidou de vez, cara? Eu estou maluco sim, Roberto Carlos. E vou ficar ainda mais se tu não me der uma chance. Eu só quero uma chance, meu irmão. Segura a onda, cara. Desse jeito, você não leva nada. Então a gente subir, hein? Ah, nisso. Você não conhece esse cara. Ele só quer uma chance, amor. Esse ultrassom aqui é importante pra sabermos um pouco mais sobre a saúde do feto. Mas tá tudo certo com o bebê, né, doutora? Tá, tá sim. Tá tudo normal. Graças a Deus. Esse exame aí é pra medir a cabeça? É, por quê? Não, porque tá com o cabeção, né? É normal isso. Tá, tá sim. Como é seu nome mesmo? Desculpa. É Fatinha. Fatinha. Aqui, parece um fechinho. Doutora. Não, não, calma, aqui. Me calma, tá tudo bem, tudo sob controle. É que ela tá um pouco eufórica, você ficou nervosa, né? Com a euforia dela. Ô, doutora, vem cá. Você tem certeza que dá pra ouvir o coração do... Que dá, dá... Do nosso bebê. Tá sim, só um instante, vocês já vão ouvir. Peraí, cadê você? Ih, tá com vergonha, tá brincando esconde-esconde, hein? Não vai deixar a gente ouvir, não? Deixa, vai. Deixa, vai.